Todas, 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 todas as piranha tá quebrada, que me dá. Todas, todas as piranha tá quebrada, que me dá. O original dos bares Pau, 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 na xeraca e lobo para no pulso DJ Maqués pita a mídia no baile do morro Pau, pau, na xeraca e lobo para no pulso Pau, na xeraca e lobo para no pulso Todas as piranhas da quebrada temida Todas as piranhas da quebrada temida Lalaia, alaya Lalaia, alaya Lalaia, alaya Lalaia, alaya O Max é sinistro Puta que pariu Puta que pariu Só faz só pra bandida e pra piranha dançar Só faz só pra bandida e piranha Vambora, ó Todas as piranhas da quebrada temida Todas as piranhas da quebrada temida Lalaia, alaya Pau, 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 na xeraca e lobo para no bus DJ Maquês meita a mídia no baile do muro DJ Maquês meita a mídia no baile do muro Pau, pau, na xeraca e lobo para no bus Pau, na xeraca e lobo para no bus Bom das roupas, as piranquena, quebrada que me dá Bom das roupas, as piranha quebrada que me dá Lalaia, alaya, 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 alaya O Maxssin é sinistro puta que parir Show E'Al DJ Máximo To' faixão pra bandida e pra pedra dançar Só foi só pra bandida e perra Vô, bora Tchau, tchau